É o boiadeiro Vou oferecer pra essa danada Quem é da cor do seu batom Quer provar? Então toma Chupa, quer de uva Dando remolada e tomando peperuba Chupa, 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 quer de uva Dando remolada e tomando peperuba Tira o pé Só a danção Pega a danção Já tô trajado, você tem cavalgada Chapéu na cabeça e cordão de ouro Botar de bico fino, camisa xadrez É o boiadeiro chegando na barralada Na 4x4 o paredão ligado E as boiadeiras dando rebolada Pedi um drink na barraca do lado Vou oferecer pra essa danada Quem é da cor do seu batom Quer provar? Então toma Chupa, quer de uva Chupa, 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 quer de uva Chupa, 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 quer de uva Chupa, 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 quer de uva Dando remolada e tomando peperuba Chupa, 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 quer de uva Chupa, 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 quer de uva Chupa, 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 quer de uva Dando remolada e tomando peperuba Forte abraço, as comitivas, tudo na vida A galera do chapéu Tocou o boiadeiro aí Tocou o boiadeiro Tocou o boiadeiro Tocou o boiadeiro Tocou o boiadeiro Forte abraço, as comitivas, tudo na vida A galera da Calvogada Pra dançar piseiro tem que ter o pé ligeiro Sou forneiro, poxa, fala e bota pra pinga sua É domingão, vamos amanhecer no dia Segunda-feira trabalhar ninguém vai não É domingão, vamos amanhecer no dia Segunda-feira trabalhar ninguém vai não Eu não vou não, não aguento não Segunda-feira trabalhar ninguém vai não Eu não vou não, não aguento não Tá de ressaca, tô nada Ainda tô é bebo mesmo Tá de ressaca, tô nada Ainda tô é bebo mesmo Pode abraçar minha galera boa de Minas Gerais Ô, soror do, pra dançar, pra curtir Tiro pé, tiro pé Cê é boiadeiro soror O que está no Brasil Ô, meu Deus é tanta coisa Eu não quero que me entenda errado Mal te conheço e já tô apaixonado Se não quer nada posso ser só teu amigo Vem tomar uma comigo pra tentar te convencer No fim da noite a gente vai dançar colado No escurinho do meu quarto você não vai me esquecer Ô, lá na roça comigo eu quero você Ô, lá na roça comigo roçando o bebê Toma coração, papo, 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 você vai ficar chonado É boiadeiro, vai fazer Toma coração, papo, papo, você vai ficar chonado É boiadeiro, vai fazer Puxa o velho do Silva Galera dançando Eu não quero que me entenda errado Mal te conheço e já tô apaixonado Se não quer nada posso ser só teu amigo Vem tomar uma comigo pra tentar te convencer No fim da noite a gente vai dançar colado No escurinho do meu quarto você não vai me esquecer Ô, lá na roça comigo eu quero você Ô, lá na roça comigo roçando o bebê Toma coração, papo, papo, você vai ficar chonado Ô, lá na roça comigo roçando o boiadeiro Toma coração, papo, papo, você vai ficar chonado Ô, lá na roça comigo roçando o boiadeiro Sou o ouro, a mão separada Estourou de novo Eu vou sair, me divertir Ligar meu paredão, bota pra derreter Se tu quiser saber aonde eu tô Olhar nos meus stories, você vai ver Sou o ouro, sou o ouro Sai do meu patrão, trabalhada Como é que eu posso ser sincero pra falar de amor Se no meu pensamento você não está Como é que você vem dizer que tudo acabou Se nada termina antes de começar Por isso eu vou sair, eu vou curtir Lincar meu paredão, bota pra derreter Se tu quiser saber aonde eu vou Olhar no meu histórico e você vai ver Por isso eu vou sair, eu vou curtir Lincar meu paredão, bota pra derreter Se tu quiser saber aonde eu vou Olhar no meu histórico e você vai ver Como é que eu posso ser sincero pra falar de amor Se no meu pensamento você não está Como é que você vem dizer que tudo acabou Se nada termina antes de começar Por isso eu vou sair, eu vou curtir Lincar meu paredão, bota pra derreter Se tu quiser saber aonde eu vou Olhar no meu histórico e você vai ver Por isso eu vou sair, eu vou curtir Lincar meu paredão, bota pra derreter Se tu quiser saber aonde eu vou Olhar no meu histórico e você vai ver Vá, 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 vá Vá, 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 vê! Vá, vá, vê! Curtindo! Dançando! Bebendo! Desculpa em ignorância no meu tom de voz Ei, desculpa em ignorância no meu tom de voz Esse jeito do mato trago lá de nós Não é minha intenção assustar você É, essa tua beleza me tirou do chão Deixa eu te conquistar, mudar tua opinião Taranto, em pouco tempo você vai saber É que vaqueiro também ama Leva café na cama Vaqueiro manda flores Também vê filme de amores Vaqueiro também ama Leva café na cama Vaqueiro manda flores Também vê filme de amores Deixa eu te amar, bebê, torne comigo Vaqueiro dançando Vaqueiro botando a galera pra dançar É boiadeiro Oh, meu Deus Ei, desculpa em ignorância no meu tom de voz Esse jeito do mato trago lá de nós Não é minha intenção assustar você É, essa tua beleza me tirou do chão Deixa eu te conquistar, mudar tua opinião Taranto, em pouco tempo você vai saber É que vaqueiro também ama Leva café na cama Vaqueiro manda flores Também vê filme de amores Vaqueiro também ama Leva café na cama Vaqueiro manda flores Também vê filme de amores Deixa eu te amar, bebê, dorme comigo Boiadeiro Boiadeiro A garrafa na metade E o sofrimento inteiro Sua boca na cidade E o desejo do seu beijo Quem me vem pagando de solteiro Não vem a gastação de juros no banheiro Mandando áudio do tamanho do mundo inteiro O que me falta é Lola Ninho no mesmo Passa beijo, passa a cama, lembro de você e puxo Pensa no solteiro, apaixonado, sem futuro Aparece mil esquemas, mas não é você, eu puro Pensa no solteiro, apaixonado, sem futuro Passa beijo, passa a cama, lembro de você e puxo Pensa no solteiro, apaixonado, sem futuro Aparece mil esquemas, mas não é você, eu puro Pensa no solteiro, apaixonado, sem futuro Será que eu sou sem futuro mesmo? Ei, boiadeiro A garrafa na metade E o sofrimento inteiro Sua boca na cidade E eu desejando o seu beijo Quem me vê pagando de solteiro Eu vi a gastação de choro no banheiro Mandando o áudio do tamanho do mundo inteiro O que me falta é Lola e eu no mesmo Passa beijo, passa calma, lembro de você Puxo, pensa no solteiro apaixonado, sem futuro Aparece meu esquema, mas não leva o seu furo Pensa no solteiro apaixonado, sem futuro Passa beijo, passa calma, lembro de você Puxo, pensa no solteiro apaixonado, sem futuro Aparece meu esquema, mas não leva o seu furo Pensa no solteiro apaixonado, sem futuro E eu dançando aqui, ó Agarra a fila, o neck na mão Ei, boiadeiro Chama, chama Os corações apaixonados Seu boiadeiro Falando de amor Te dei meu coração Te mando em carta, mando em flores E você ainda quer brigar comigo Eu me humilho, eu me declaro E em troca só me dá castigo Eu não aguento não Meu pobre coração Fugiu e acordei mais cedo Me olhei pelo espelho e vi Tava morrendo de amor Quando digo que é verdade Você diz que estou mentindo Eu resolvi parar Não basta nisso de uma vez por todas Por favor não liga e já estou com outra Que me dá carinho, amor e atenção E você não viu não Sua mãe falou Que quando me perder seria dar valor Falou que não é digno do meu amor Pagou pra ver Quebrou a cara Chora de novo Não chore não Te dei meu coração Te mando em carta, mando em flores E você ainda quer brigar comigo Eu me humilho, eu me declaro E em troca só me dá castigo Eu não aguento não Meu pobre coração Fugiu e acordei mais cedo Me olhei pelo espelho e vi Tava morrendo de amor Quando digo que é verdade Você diz que estou mentindo Eu resolvi parar Não basta nisso de uma vez por todas Por favor não liga e já estou com outra Que me dá carinho, amor e atenção E você não viu não Sua mãe falou Que quando me perder seria dar valor Falou que não é digno do meu amor Pagou pra ver Quebrou a cara Eu resolvi parar Não basta nisso de uma vez por todas Por favor não liga e já estou com outra Que me dá carinho, amor e atenção E você não viu não Sua mãe falou Que quando me perder seria dar valor Falou que não é digno do meu amor Pagou pra ver Quebrou a cara O bonhadeiro pra vocês Parece mais noé Tinha tomado um pouco de um esquema pico Eu cheguei no botão e já vi seu sorriso Você salvou minha noite Ai meu Deus Que que é isso É o amor da minha vida Dentro de um vestido Sentei do meu lado Me vesti pesado Chamou minha cantada de brega Mas sorria da minha conversa Mas sorria da minha conversa Vixe, eu fui beijado Tô mais apaixonado A coisa esquentou no boteco Vamos pra um lugar mais discreto Ei, trêsão Este vestido é lindo Mas é mais lindo No chão Ei, trêsão A sua boca é linda Mas é linda Sem batom Ai, 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 meu coração Se você não parar minha mão, vai ser vestido no chão Vai ser vestido no chão, ai, 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 meu coração Se você não parar minha mão, vai ser vestido no chão Vai ser vestido no chão, vai, Sororino, vai O boiadeiro chegou, Sororino Sentei do teu lado, me vesti pesado Chamou minha cantada de brega, mas sorria da minha conversa Bicho, eu fui beijado, tô mais apaixonado Há coisas que em todo o boteco, vamos pra um lugar mais discreto Ei, trenzão, este vestido é lindo, mas é mais lindo no chão Ei, trenzão, a sua boca é linda, mas é linda sem batom Ai, 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 meu coração Se você não parar minha mão, vai ser vestido no chão Vai ser vestido no chão Ai, 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 meu coração Se você não parar minha mão, vai ser vestido no chão Vai ser vestido no chão Joga pra cima, ator Puxa meu parceiro, Betão Silva O boiadeiro chegou Sucesso novo Toda no salto, me olhando por baixo Falando pra mim, que não gosta de roça Pode me deixar com minha caipiragem Não tenho inveja da cidade grande Meu estilo musical é Sorote e o Carreiro Ainda tenho um radinho de filha E na frente de casa ainda tem um carro de bui Uma sopão, uma canga e uma cela E dentro do galpão, agora vou mostrar pra ela As máquinas que tá além de guardar Oh, 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 patricinha Será que tu sabe quanto é custo um doido? Oh, 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 patricinha Só nesse curral ali tem mais um milhão Oh, 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 patricinha Será que tu sabe quanto é custo um doido? Oh, 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 patricinha Só nesse curral ali tem mais um milhão Vou dar um salto me olhando por baixo Falo pra mim que não gosta de roça Pode me deixar com minha caipiragem Não tenho inveja da cidade grande Meu estilo musical é sorote ao carreiro Ainda tem um radinho de filha E na frente de casa ainda tem um carro de bui Uma sopão, uma canga e uma cela E dentro do galpão agora vou mostrar pra ela As máquinas que tá ali guardando Oh, 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 Patricinha Será que tu sabe quanto é que o som foi? Oh, 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 Patricinha Só nesse currão ali tem mais de um milhão Oh, 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 Patricinha Será que tu sabe quanto é que o som foi? Oh, 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 Patricinha Só nesse currão ali tem mais de um milhão Oh, 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 Patricinha Será que tu sabe quanto é que o som foi? Oh, 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 Patricinha Só nesse currão ali tem mais de um milhão Oh, 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 Patricinha Será que tu sabe quanto é que o som foi? Oh, 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 Patricinha Só nesse currão ali tem mais de um milhão Ali naquele currão eu não sei quantas tem Meu Deus, é tanta coisa Alô, Jeffinho, Jeffinho, desce Pode abraçar, tamo junto Salão de novo, vocês É sem largada é assim Refil atualizado Legendado Salmo Lá que começa a sair É só cenário alto Estados governados Localização de barrotado Ensinações que tem alguém do lado Tosta voltando pra casa Seis pra provar pro ex Que quem perdeu foi o ex Mas o som do seu carro Solta aqui em direta Pare de filmar painel e vira tela Só se a saudade desse outro falante Atrás dos toques da hora de ambulante O som do carro Solta aqui em direta Pare de filmar painel e vira tela Só se a saudade desse outro falante Atrás dos toques da hora de ambulante Llorando bastante É prova que esqueceu Então esqueciante Llorando bastante Quer prova que me esqueceu Então esqueci antes Localização de barrotado Localização de barrotado Ensinações que tem alguém do lado Tosta voltando pra casa Só seis pra provar pro ex Que quem perdeu foi o ex Mas o som do seu carro Tô chorando bastante Tô chorando bastante Vai dançar Tô chorando bastante Tô chorando bastante Ai, 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 ai Eu quero é rolo Eu quero é rolo Dia todo no meio do povo Hoje tô valendo Hoje tô valendo Mais que ouro E quem não queria E quem não queria Tá querendo Tô chorando Hoje eu tô chorando Essa matrata Mas pode ficar sossegado Tudo que eu tô bebendo Essa mágoa Essa mágoa pra te esquecer Essa mágoa pra te esquecer Pode ficar sossegado Tudo que eu tô bebendo Sai pros coração, rapaz, 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 rapaz Sorosão Sorosão chegou Dia bonito Vou dar um rolê Eu tô de boa Não tem nada pra fazer O sol tá quente Olha o sorosão Bota uma lenha Pra aquecer o caldeirão Hoje é domingo Vou dar um rolê Eu tô de boa Não tem nada pra fazer O sol tá quente Olha o sorosão Bota uma lenha Pra aquecer o caldeirão A praia tá cheia Tá cheia de gatinha O sol tá queimando Deixa a marca da sanguinha Eu sou o soro E não sou mole, não Apaga até o fogo Da mulher do Ricardo Tá tá com calor Menina tá com calor Tá pegando fogo Eu sou o soro Vou apagar o seu fogo Tá pegando fogo Tá pegando fogo Menina, sou o bombeiro E vou apagar o seu fogo Tá pegando fogo Tá pegando fogo Menina, tá com calor Tá aqui, tá pegando fogo Tá pegando fogo Tá pegando fogo Eu sou o bombeiro E vou apagar o seu fogo Hoje é domingo, vou dar um rolê Eu tô de boa, não tem nada pra fazer O sol tá quente, olha o caldeirão Bota mais lenha pra beber o sorozão Hoje é domingo, vou dar um rolê Eu tô de boa, não tem nada pra fazer O sol tá quente, olha o sorozão Bota mais fogo pra quecer o caldeirão A praia tá cheia, tá cheia de gatinha O sol tá queimando, deixa a marca da sanguinha Eu sou o sorozão e não sou mole não Apaga até o fogo da mulher do ricardão Tá com calor, menina, tá com calor Tá pegando fogo, eu sou o bombeiro E vou apagar o seu fogo Tá pegando fogo, tá pegando fogo Menina, tá com calor, tá aqui Tá pegando fogo, tá pegando fogo Tá pegando fogo, eu sou o bombeiro E vou apagar o seu fogo Tá pegando fogo, tá pegando fogo Menina, tá com calor, tá aqui Tá pegando fogo, tá pegando fogo Tá pegando fogo, tá pegando fogo Eu sou o sorozão, vou apagar o seu fogo Eu sou o sorozão, eu sou o sorozão, bebe Chapéu na cabeça e cordão de ouro Bota de bicupino, camisa xadrez É o boiadeiro chegando na balada Na quatro por quatro, paredão ligado E as boiadeiras dando rebolada Pedi um drink na barraca do lado Vou oferecer pra essa danada Ele é da cor do seu matão Quer provar? Então toma Chupa, quer de uva Chupa, 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 quer de uva Chupa, 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 quer de uva Chupa, 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 quer de uva Dando rebolada e tomando pé de uva Chupa, 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 quer de uva Chupa, 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 quer de uva Chupa, 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 quer de uva Dando rebolada e tomando pé de uva Tira o pé Oh, oh Só a canção Pega a dançar Oh, oh Já tô trajado, você tem cavalgada Chapéu na cabeça e cordão de ouro Bota de bacon fino, camisa xadrez É o banhadeiro chegando na barralada Na quatro por quatro, o paredão ligado E as banhadeiras dando rebolada Pedi um drink na barraca do lado Vou oferecer pra essa danada Ele é da cor do seu matão Quer provar? Então toma Chupa, quer de uva Chupa, 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 quer de uva Chupa, 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 quer de uva Chupa, 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 quer de uva Dando rebolada e tomando caipiruba Chupa, 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 que é de uva Chupa, 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 que é de uva Chupa, 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 que é de uva Dando remolada e tomando caipiruba Forte abraço, as comitivas do Brasil A galera do chapéu Comboiadeiro aí Bota no repete, bota no repete Meu Deus, é tanta coisa Pra dançar piseiro, tequiteiro, pelejeiro Safoneiro, poxa o fone, bota pra pingaçoa É domingão, mamãe, esse é guia Segunda-feira trabalhar ninguém vai não É domingão, mamãe, esse é o dia Segunda-feira trabalhar ninguém vai não Eu não vou não, não aguento não Eu não vou não, não aguento não Eu não vou não, não aguento não Eu não vou não Segunda-feira trabalhar ninguém vai não Eu não vou não, não aguento não Eu não vou não Tá de ressaca, tô nada Ainda tô é bebo Tá de ressaca, tô nada Ainda tô é bebo Domingão 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 É bebo-me, ó Pode abraçar minha galera boa de Minas Gerais Ó, soror do Pra dançar, pra curtir Tiro pé, tiro pé Cê é goiadeiro, soror Conquistando o Brasil Ó, meu Deus, é tanta coisa Eu não quero que me entenda errado Mal te conheci, já tô apaixonado Se não quer nada, posso ser só teu amigo Vem tomar uma comigo pra tentar te convencer No fim da noite a gente vai dançar colado No escurinho do meu quarto Você não vai me esquecer Ó, lá na roça comigo Eu quero você Ó, lá na roça comigo Roçando o bebê Toma coração, papo, papo Você vai ficar chonado É boiadeiro, vai fazer Toma coração, papo, papo Você vai ficar chonado É boiadeiro, vai fazer Puxa o galãozinho Eu não quero que me entenda errado Mal te conheci, já tô apaixonado Se não quer nada, posso ser só teu amigo Vem tomar uma comigo pra tentar te convencer No fim da noite a gente vai dançar colado No escurinho do meu quarto Você não vai me esquecer Ó, lá na roça comigo Eu quero você Ó, lá na roça comigo Roçando o bebê Toma coração, papo, papo Você vai ficar chonado O boiadeiro, vai fazer Toma coração, papo, papo Você vai ficar chonado O boiadeiro, vai fazer Daçando, daçando Saúde, saúde A mão já malhada Estoura de novo Eu vou sair Me divertir Brincar meu paredão Bota pra derreter Se tu quiser saber Aonde eu tô Olhando meus stories Você vai ver Saúde 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 Saúde, meu patrão, trabalha Como é que eu posso ser sincero Pra falar de amor Se no meu pensamento você não está Como é que você vem dizer que tudo acabou Se nada termina antes de começar Por isso eu vou sair Eu vou por ti Brincar meu paredão Bota pra derreter Se tu quiser saber Aonde eu vou Olhando meus stories Que você vai ver Por isso eu vou sair Eu vou por ti Brincar meu paredão Bota pra derreter Se tu quiser saber Aonde eu tô Olhando meus stories Que você vai ver Lembra o som bem alto Lembra o som bem alto Saúde Chama Como é que eu posso ser sincero Pra falar de amor Se no meu pensamento você não está Como é que você vem dizer que tudo acabou Se nada termina antes de começar Por isso eu vou sair Eu vou por ti Brincar meu paredão Bota pra derreter Se tu quiser saber Aonde eu vou Olhando meus stories Que você vai ver Por isso eu vou sair Eu vou por ti Brincar meu paredão Bota pra derreter Se tu quiser saber Aonde eu tô Olhando meus stories Que você vai ver Tô na farra baby Curtindo Dançando Bebendo Se for pra fazer pergunta Deixa eu nem faço Apolo o dedo nessa porra Apolo o dedo Que eu quero ver o canal Aplaudir Quando eu ralou Perdeu Aquilo a dor Já deu Agora o pai Tá bom É rir De ostentação Eu te avisei Mulher Para de confusão Seu corpo vai sofrer Querendo fazer de novo Aquela transa no colchão Eu já estou Parando mais pesado O que você não dá Me surpreende De cabelinho pra Redo Eu tô Mandou de par Puta que pariu Já vou pro primeiro lugar Mais pesado Mas eu vou O que você não dá Me surpreende De cabelinho pra Redo Eu tô Mandou de par Puta que pariu Já vou pro primeiro lugar Não deu valor Perdeu Aquilo a dor Já deu Agora o pai Tá bom É rir De ostentação Eu... Eles viverão Pra mudar o mundo Entrando e saindo De portas infinitas Já estão vazios Conhecendo suas colônias Sabe os versos tolos Está difícil de ganhar Eles viverão Eles viverão Estão mudando o mundo Entrando e saindo De portas infinitas Já estão vazios Já estão vazios Conhecendo suas colônias Sabe os versos tolos Está difícil de ganhar Enquanto roubam nosso ouro Tentamos encontrar Quando o pai era 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 O Puta que Pariu Eu falo pra ela que eu vou no bar, tô no bar da esquina pra me divertir Eu falo pra ela que eu tô no bar, tô no bar da esquina pra me divertir Mas eu não tô lá não, eu tô no bailão De frente o paredão botando pra temer o chão Eu não tô lá não, eu tô no bailão De frente o paredão botando pra temer o chão Tô com uma novinha aqui do meu lado Novinha maluca, novinha safada Tô com uma novinha aqui do meu lado Novinha maluca, novinha afanada Ela desce, 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 desce sem parar Se ela desce e pina a raba vai jogando sem parar Se ela desce e pina a raba vai jogando sem parar Se ela desce e pina a raba vai jogando sem parar Oh puta que pariu, a mulher descobriu do rolé que eu faço no fim de semana Puta que pariu, a mulher descobriu do rolé que eu faço no fim de semana Eu falo pra ela que eu vou no bar, vou no bar da esquina pra me divertir Eu falo pra ela que eu tô no bar, tô no bar da esquina pra me divertir Mas eu não tô lá não, eu tô no bailão De frente o paredão botando pra temer o chão Eu não tô lá não, eu tô no bailão De frente o paredão botando pra temer o chão Tô com uma novinha Na sombra selvagem A bravura em um coração O frio e o medo Se mistura na escuridão O calor nos teus braços Um refúgio da solidão A beleza deste olhar Acalmando o meu coração Ela se foi Como a noite se vai Perdi luz e sustos Não se ouvem mais Na sombra selvagem A bravura em um coração O frio e o medo O frio e o medo Se mistura na escuridão O calor dos teus braços Um refúgio da solidão A beleza deste olhar A beleza deste olhar Acalmando o meu coração Ela se foi Ela se foi Como a noite se vai Perdidos e sussurros Não se ouvem mais Na sombra selvagem A bravura em um coração A bravura em um coração O frio e o medo Se mistura na escuridão Se mistura na escuridão O calor dos teus braços O refúgio da solidão O refúgio da solidão O frio e o medo 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 O frio e lo medo O frio e o medo Legenda por Sônia Ruberti 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 Legenda por Sônia Ruberti